Fala, moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Ralei, tá no ar mais um Ralei News, edição da noite. Bom, galera, vamos falar sobre uma notícia muito interessante pros assinantes do Xbox Game Pass. Eu falo pra você, principalmente você que tá chegando no mundo dos games agora, comprou seu Xbox por causa do canal, tá cheio de dúvidas em qual jogo comprar, em qual serviço assinar. Camarada, não perca tempo procurando coisas que vão te fazer gastar mais dinheiro, a não ser que você seja fã de uma determinada franquia, cada um tem seus motivos pra comprar seus games aí. Mas o que eu falo pra vocês é o quão interessante é assinar o Xbox Game Pass. E a notícia que eu trago pra vocês hoje, galera, depois de ter rolado ontem o The Game Awards, né, com várias novidades aí, prêmios merecedíssimos por parte de alguns jogos, eu trago pra vocês agora o que vai chegar, aliás, já chegou de novidade no Xbox Game Pass. Vamos fazer o seguinte, eu só vou falar pra vocês, eu vou jogar uma imagem na tela e vou falar a data de inclusão destes jogos no serviço. Chegando hoje, no dia 7 de dezembro, Mortal Kombat X, ou Mortal Kombat X, que combina aí uma apresentação cinematográfica sem igual com a jogabilidade nova. Vai ser adquirido também pelo serviço, ou vai entrar no serviço, o PES 2019, a partir do dia 13 de dezembro, cara, olha só. E aí você pensa quantas pessoas já adquiriram esses jogos à parte e assinam aí o serviço, né, olha só. Mais um jogo que vai ser acrescentado vai ser o Spin Tires Mud Runner, a partir do dia 13 de dezembro também. Um jogo que foi aclamadíssimo durante o ano, que era exclusivão aí do PS4, o Hellblade Senua's Sacrifice, vai chegar a partir do dia 17 de dezembro, entrando aí no catálogo do Xbox Game Pass. Ori and the Blind Forest, um dos melhores jogos que eu já joguei, entra no dia 20 de dezembro, galera. Ori and the Blind Forest foi aclamado aí pela crítica aí com mais de 30 prêmios no setor no seu nome. Shadow Warrior, chegando a partir do dia 20 de dezembro também. Ashen é um RPG de ação cooperativa de mundo aberto sobre um andarilho em busca de um lugar pra chamar de lá. O Ashen chega no dia 7 de dezembro, galera. E pra finalizar, no dia 11 de dezembro, aliás, o penúltimo, 11 de dezembro chega o Kingdom 2 Crows, trabalhe com outros jogadores no novo modo de campanha solo ou cooperativo. E pra finalizar, agora sim, o Below a partir do dia 14 de dezembro. Então, galera, volta pra mim. Você que tá na dúvida de assinar o serviço, cara, compra uma assinatura anual aí, cara. Faz uma assinatura anual que você vai esquecer de jogo, pelo menos por enquanto. Você que tem filho pequeno em casa e o seu filho quer jogar, joga um jogo atrás do outro. Cara, assina o serviço, você vai estar bem servido demais. A parada é que você tem que adquirir, talvez, um HD à parte, porque é muito jogo interessante pra jogar ao mesmo tempo, beleza? Mas me conta aí, você assina o Xbox Game Pass? Já tá satisfeito? Conta pra mim que eu quero saber, tá? Não esquece de deixar aquele like nesse vídeo, aproveita seu final de semana aí, tá? Amanhã vai rolar live também aqui no canal e domingo o sorteio do headset da Turtle Beach. Quer saber como participar? Clica no link que tá logo aqui embaixo, tá, galera? E pra você que ainda não me segue nas redes sociais, o Twitter, o Instagram, a Xbox Live e a Epic Games, pra quem quiser jogar um Fortnite comigo, e o PS4, todos eles, Blog e Ralé. Meu Facebook é o Blog e Ralé Oficial. Se inscreve aqui no canal e fuzila esse like. Tamo junto e misturado, fiquem com Deus. Aquele abraço, valeu.